Maiores perrengues em viagens Eita, segura! Esse é o tal do mula Você vai dando trilha, Suelen Errei o lado, você que cai Não, bateu, bateu, por favor Eu gravei Gravei Coitado Constrangimento A diferença de Suelen pra essa pessoa É porque Suelen não estaria rindo no final Ela estaria dizendo Eu aproveitando minhas férias Ah, filha, ah, mas olha Ah Mas olha Mas olha E ficou bravo ainda Dispaça, dispaça Olha só, qual a chance Da pessoa num flamingo rosa, num lá dá certo E vou resumir com duas palavras Parabéns Assaltada por um macaco Eu já vi isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É que minha bolsa não dá pra ver Tá ali, ó Não pega Como assim não pega? Senão ela não vai embora Ué Eu ia estar já em cima da árvore Ele queria o meu dinheiro Só pra mostrar pra vocês Pelo menos Pelo menos devolver o meu passaporte Kkkkk Mas o estado da carteira é essa Eu vou deixar pros macacos mesmo Gente Eu se engano a gringa Porque ela me achou muito dramática Não, olha só Eu tô rindo, mas eu não sei como eu agiria Se eu passar por você não tem como voltar pro Brasil É, eu já estaria subindo na árvore mesmo, querido Estaria me virando Ela já estaria lá Devolve pra tia Devolve Ah, ela vai cair de bicicleta não Por favor, não é maldivas não Ai 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 No caso não foi ela Perdeu o equilíbrio com o celular Amor Eita Ele vai te engano Ele vai te engano Gente, eu me identifiquei É o tipo de coisa que aconteceria comigo Olha, ainda bem que era uma GoPro Pra cair e não perder a câmera Nem fala nada Nem fala nada Ainda bem que foi uma... uma GoPro Não perdeu o celular pelo menos O voo mais caótico da minha vida Eu tinha uma GoPro O cara me apresentou um lugar de fone pra assistir Não dá pra ler, cara Não é Não lembro O que... sabe que uma coisa que estraga toda viagem? Briga antes da viagem Sério, eu odeio viajar com gente Que faz barraco, que discute Depende do barraco, tá? Porque tem barraco que tem que ser feito Eu que gastei Pra comprar um óculos que me deixou com monocelho Em todas as minhas fotos Nossa, é É a parte da armação Ficou engraçado mesmo Ai, gente E ela tinha que fazer um teste de foto Antes Exatamente, tem que fazer o teste de foto Ficou estranho Ficou estranho, coitado Ih, vai cair Vai imortalizar o momento Olha aí Imortalizou o momento Doeu, doeu Mas tenho certeza que ela tem memórias desse lugar O próximo eu já vi E a Suelen fazendo trilha Essa Suelen fazendo trilha Caralho Na minha casa dormindo E o povo liga Mas Raquel é qualidade de vida Eu vou ver minhas caras Conheço Meu Deus do céu Eu chamo amanhã de novo Nunca mais Já teve perrengue De viagem? Escreva aqui nos comentários Vamos ler os perrengues de vocês Vamos ver se são bons Vamos ler os perrengues Vamos ler os perrengues Vamos ler os perrengues Vamos ler os perrengues